Bom, e aproveitando aquele exemplo que a Ana deu do avalista, no caso de aluguel, é mais ou menos a mesma situação quando se trata aí de conseguir um empréstimo, né? A pessoa tem que apresentar um avalista que dê as garantias. Isso não é diferente quando se trata de prefeituras que precisam financiar projetos nos municípios. Agora, cidades de pequeno e médio porte já podem contar com a União como garantidora de empréstimos para obras que tragam melhorias para a população. A novidade faz parte do pacote de medidas do novo ciclo de cooperação federativa anunciado nesta semana pelo Ministério da Fazenda. A ajuda do governo federal já está valendo e atende os municípios pequenos e médios. Quando eles precisarem de empréstimos com instituições financeiras para iniciarem obras que beneficiem os moradores, podem recorrer ao Tesouro para ter garantias de pagamentos e com juros menores. O município vai ter seu projeto, a construção da escola, do hospital, da pavimentação das ruas da cidade ou da construção de moradias para as pessoas que ali vivem. E vai procurar uma instituição financeira, apresentar o projeto e dizer, olha, esse projeto eu quero fazer uma operação de crédito com o aval da União. A instituição financeira, com isso, ela sabe que a taxa de juros é menor e ela verifica, faz o acordo com o município e submete ao Tesouro Nacional. Estando tudo ok, nós sinalizamos positivamente para garantir essa operação e o contrato é assinado, os recursos são liberados e as obras acontecem com um custo muito menor do que teria sem o aval da União. Antes da nova medida, o Tesouro Nacional tinha um limite de 30 milhões de reais para poder dar essa garantia. Como os municípios pequenos e médios nem sempre fazem investimentos nesse montante, o governo federal reduziu o valor para as garantias ficarem mais acessíveis aos municípios com menos dinheiro. Para as pessoas entenderem, é como se ela estivesse fazendo o financiamento via o rotativo do cartão de crédito ou cheque especial, enquanto ela poderia, com o aval, estar no consignado, com uma taxa de juros muito menor.